Música Meu nome é Wilson Valério Lopes, eu sou coordenador setorial nacional do movimento comunitário do PT. É uma satisfação que a gente possa estar aqui conversando sobre os temas que vão ser importantes na campanha eleitoral de 2012. Para os pré-candidatos, os pré-candidatos e as pré-candidatas a vereador, prefeito, vice-prefeito e assim por diante. Porque nós, o movimento comunitário, temos trabalhado os temas da reforma urbana, que são saneamento, mobilidade, regularização fundiária e construção de moradia, são para nós de fundamental importância, mas essa política vai ter sentido se a gente conseguir fazer com que os nossos pré-candidatos possam incluir nas suas plataformas de governo, a construção do seu programa de governo nesse tema. A partir de 2002, a gente tem o Estatuto da Cidade que é um instrumento fundamental e que também deve ser trabalhado, né? Para que a gente possa fazer o planejamento urbano das cidades. Nós fizemos vários seminários já de planejamento participativo e a gente sabe o quanto isso foi, o quanto nós capacitamos e formamos pessoas, tanto nós quanto a sociedade civil, quanto o próprio governo federal, produziu um conjunto de lideranças hoje que trabalham só essa temática do plano diretor participativo, que foi, para nós, fundamental. Tem problemas que nós precisamos resolver, mas só vamos resolver junto, todos juntos, com as diversas sensibilidades, nós vamos resolver isso. E, então, para nós também, abrir essa discussão do plano diretor nesse tema mais amplo que é a reforma urbana, para nós também é importante que a gente possa conversar sobre isso na construção do programa de governo municipal. Um outro tema importante para nós é o tema da mobilidade urbana. Nós achamos que precisa de uma política, uma política firme, forte e que faça com que as pessoas, os usuários do sistema de transporte e de mobilidade urbana, seja de transporte, seja de carro, que os usuários sejam participantes de um processo maior, né? Porque hoje nós vemos os problemas de mobilidade nas grandes cidades, nas pequenas cidades também tem problemas hoje de mobilidade porque não tem uma organização que possa fazer com que as pessoas se organizem dentro de um sistema que possa ser condizente e que seja de qualidade, de fluidez ao trânsito, de tarifas, tarifas módicas, de bom transporte, qualidade de transporte. E, além disso, nós temos outros problemas. Nós temos, em cidades menores, nós temos deficiência de transporte. Nós precisamos criar os prefeitos, os candidatos a prefeitos, vereadores e vereadoras, precisam criar instrumentos para que as pessoas possam se locomover dentro das suas próprias cidades. Nas grandes cidades o problema é de excesso de, é falta de demanda por falta de veículos, né? As pessoas não conseguem se locomover porque tem muito veículo nas estradas e tem pouco veículo para transportar as pessoas e por isso as pessoas não confiam no transporte urbano e andam de carro. E nas pequenas cidades tem a falta por completo. Não tem, as pessoas têm que andar dois, três, quatro quilômetros a pé para chegar de um lugar a outro em uma determinada cidade. Eu conheço várias cidades do Brasil que são assim, são cidades de porte pequeno e que as pessoas não podem fazer a sua circulação de ônibus de forma coletiva porque não existe transporte. Ou anda de moto, que é um transporte completamente arriscado e inseguro, né? E aí não inviabiliza a política de transporte coletivo. E, além disso, o cara que anda de moto corre o risco de cair, sofrer um acidente e vai para o sul. Tem uma política nacional já aprovada para isso, mas ela precisa ser implementada nos municípios e o programa de governo dos nossos candidatos, os pré-candidatos têm que estar dialogando com isso. Nós criamos um processo de conferências, processo histórico de conferências temáticas no Brasil. E para os municípios é importante, para mudar a gestão, para ter uma nova visão, para reconhecer os novos atores na cidade, é importante que tenha sempre a perspectiva de fazer, de tempo em tempo, de ano em ano, de dois em dois anos, fazer conferências das cidades, conferências que possam dialogar com todas as questões da cidade, conferências temáticas, conferências da cidade para melhorar as cidades. E eu acho que isso também é de fundamental importância, que a gente possa chamar, que os nossos pré-candidatos, os gestores municipais, os candidatos a veredores, apoiem a ideia de que a gente possa chamar conferências, principalmente nessa área da reforma urbana, que a gente possa discutir o Estatuto da Cidade, aprofundar a discussão da regularização fundiária, que é um problema ainda que nós não conseguimos resolver no Brasil, é só ver o conjunto de ações de despejo que acontecem ainda, e nós precisamos aprofundar isso, e precisamos para isso, a gente precisa de uma legislação que trate desse tema, mas para isso não adianta só o legislador querer isso, a sociedade toda tem que compreender o processo, e para isso ela precisa estar engajada, conhecendo os seus limites de cada município. Em cada município a gente sabe que tem problemas, tem áreas urbanas que a gente acha que são formais, e na verdade são áreas informais, e que não pagam PTU, ou estão ali para especulação imobiliária. Nós queremos fazer essa discussão da regularização fundiária, porque ela é de fundamental importância para o processo de avanço na cidade, da melhoria da qualidade de vida das pessoas na cidade. Outro tema muito caro para nós é o tema do SUS, nós achamos que na pauta 2012, nós precisamos defender o sistema único de saúde de forma muito veemente, muito clara, nós precisamos criar mais equipe de saúde da família, nós precisamos trabalhar o acolhimento das pessoas, nós precisamos trabalhar o usuário do sistema único de saúde como importante, como uma peça fundamental. Nós achamos que o usuário do sistema único de saúde tem que ter um tratamento diferenciado, e é papel nosso, enquanto lutadores, defensores do sistema único de saúde, fazer com que essa qualidade chegue ao usuário. É papel do gestor e do candidato ao vereador fazer com que essa pauta de defesa do SUS incontinente, intransigentemente, que ela seja uma pauta afirmativa. Nós precisamos discutir como é que a gente ocupa o território sem que as pessoas percam a sua identidade. Nós precisamos ter espaços coletivos criados. Vamos dar um exemplo. O empreendimento novo na cidade, ele precisa ser amplamente discutido com os moradores daquela cidade, daquela localidade. Nós não podemos mais criar espaços de especulação, que só servem para especulação. Nós precisamos dialogar. E eu acho que é papel, o modo petista de governar tem um pouco, muito disso. Nós temos algumas experiências já vitoriosas que a gente precisa continuar reafirmando. Isso aqui é um... Na verdade, nós estamos aqui pedindo para que nós retomemos as discussões anteriores que já fizemos sobre esse tema de ocupação geospacial das cidades, porque ela é de fundamental e importante. Nós precisamos fazer com que as pessoas vivam nos seus lugares de origem e que qualquer empreendimento, qualquer ação que vai ser feita em determinados locais, ela tem que ser amplamente discutida com a comunidade via seus fóruns. Normalmente, a cidade tem fórum da cidade, fórum de participação, fórum... Um conjunto de fóruns. Esses fóruns são de fundamentais importância, porque gostemos ou não, ali está a sensibilidade da sociedade que vive naquele município, naquela região. Porque só assim nós vamos continuar construindo o Brasil que nós construímos até aqui, de muitas conquistas, muitos avanços, mas nós precisamos ter mais avanços ainda. É fazer com que as pessoas se interessem, interajam e sejam protagonistas de um processo novo que nós vamos criar, que nós vamos continuar criando para melhorar a vida das pessoas.